Já somos mais de 30 mil inscritos aqui no canal e hoje eu tenho algumas novidades pra vocês. Então se prepara que o vídeo vai começar. O vídeo de hoje é muito especial e eu gostaria de agradecer a todos os mais de 30 mil inscritos aqui do canal que acompanham o meu trabalho diariamente, deixam o like, mandam para os amigos, compartilham nos grupos e claro que confiam no meu trabalho. Eu leio absolutamente todos os comentários que vocês deixam nos vídeos e eu fico muito feliz em saber que vocês estão gostando e também que eu estou indo pelo caminho certo. E também é muito gratificante ver os meus vídeos se espalhando pela plataforma e atingindo milhões de pessoas em todo o Brasil. E eu tenho total noção desse impacto e também da enorme responsabilidade. Por isso eu sigo pesquisando muito pra sempre trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Sempre defendendo os nossos direitos fundamentais, a legítima defesa e a liberdade. Agora, como vocês podem ver, eu consegui expandir e diversificar o conteúdo aqui do canal. Principalmente pelos investimentos que eu fiz tanto em imagem quanto em som e que só foram possíveis graças a vocês. Vocês podem não saber, mas ações simples como deixar o like, deixar um comentário e também compartilhar nos grupos de atiradores do WhatsApp ajudam bastante a alavancar o canal na plataforma. E outra fonte muito importante que ajuda bastante o canal são as doações de vocês através do Pix, que eu vou deixar aqui na tela que vocês estão vendo agora. Como vocês bem sabem, o conteúdo aqui do canal não é muito benquisto pela plataforma e o canal aqui também sofre com os mesmos problemas dos outros canais que seguem o mesmo tipo de conteúdo. Então, absolutamente qualquer doação que tu quiser fazer pelo Pix aqui do canal essas doações são super bem-vindas e 100% delas são revertidas aqui pro canal. Outra novidade muito importante é que eu finalmente fiz um Instagram oficial do canal e vocês estão vendo o arroba aqui na tela. Agora vocês podem conferir todos os detalhes dos bastidores, as novidades, caixas de perguntas. Então corre agora mesmo e me segue no Instagram pra ficar por dentro de todas essas novidades. Vamos tentar bater a marca dos mil seguidores ainda essa semana. Eu tô contando com vocês. E agora outro tópico que eu sei que tá deixando vocês muito ansiosos que é o projeto de customização da G2C aqui do canal. Que se tu ainda não assistiu o primeiro episódio da série, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu deixei a minha velha querida G2C nas mãos de um dos melhores armeiros do Brasil, o Eduardo da Armeria Esparta. E nós já estamos trabalhando em um projeto pra transformar essa G2C que já ajudou milhões de pessoas em todo o Brasil. E nós decidimos transformar ela em um monumento. Não somente em homenagem a ela, mas também a todas as G2Cs do Brasil que já estão nas casas de milhões de brasileiros e que eu considero o braço direito do Brasil livre. Ela não vai virar um Robocop, eu não vou transformar ela em uma pistola de competição. Mas ela vai ter bastante modificação e todas as modificações vão ter um motivo. E no vídeo onde eu vou apresentar o resultado final, eu vou explicar também pra vocês o porquê de cada uma dessas modificações. E também já pra adiantar, a minha G2C não vai ser apenas a G2C. Eu escolhi um nome muito importante pra ela. Ela vai se chamar A Brasileira. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o resultado final. Mais um motivo pra tu seguir acompanhando o canal, me seguir lá no Instagram, que os próximos vídeos vão ser bem interessantes. Então é isso pessoal, muito obrigado aos mais de 30 mil inscritos aqui do canal. Eu vou seguir trabalhando e investindo cada dia a mais pra sempre levar um conteúdo de qualidade pra vocês. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo, manda pros teus amigos e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima.